As cores têm a capacidade de transmitir sensações e mais, de destacar a beleza natural de cada um. A cada estação, elas variam de acordo com os elementos da própria natureza. Quando pensamos em verão, logo vem em mente as cores alegres que vibram junto com o nosso estado de espírito. Verão é alegria, luz e muita cor. Pensar na cor do verão é colocar isso dentro de um espectro de temperatura fria, porque a ideia de verão, quando a gente pensa, é uma incidência de sol bem forte. Então sim, a gente tem luminosidade. Então faz sentido a gente pensar que para o verão funciona o neon, como também funcionam os tons mais opacos, mais candy colors. As cores para o verão 2020, a gente tem um conjunto de 16 cores, certo? Dentre elas, a gente tem quatro bases neutras, que o azul é uma delas junto com o cinza. E nos coloridos, a gente tem tons vibrantes, como amarelo, um rosinha, azul. Tem uma variedade bastante significativa para poder ser explorado. Quando a gente fala de cores, a gente também tem que pensar na característica de cor que cada pessoa carrega em si. Para isso, a gente trabalha com a análise de coloração pessoal, que é uma análise técnica da consultoria de estilo, onde a gente descobre o conjunto de cores que melhor harmoniza com a beleza da pessoa. Estar sem nenhuma maquiagem faz parte do protocolo. E como é que vai ser daqui para frente, Helen? Agora a gente vai usar aqui esse babadozinho, para a gente poder neutralizar as cores que você já está utilizando aqui, como essa blusa rosa. Vai neutralizar também o seu cabelo, que tem uma coloração química artificial, para poder deixar tudo neutro para começar a análise. Você carrega brilho, você segura bem luminosidade de cor. Eu aconselharia a pessoa a pegar uma blusa de tom amarelado, de tom alaranjado, e uma blusa num tom lilás, num tom arrocheado. E a ideia é justamente observar a questão das linhas de expressão no rosto, marcação de olheira, o que é que aparece mais, o que é que fica mais visível. Fazendo essa distinção, a gente consegue ver se a pessoa tende mais para o quente ou tende mais para o frio. E é claro que a maquiagem também acompanha as tendências de verão. E a Larissa Torres, que é maquiadora, vai explicar para a gente como usar as cores no make. Como combinar a cor? O rosa é a mistura do vermelho misturando com o branco. E o roxo seria a junção do vermelho com o azul. Então, tudo que tiver o mesmo pigmento de cor, ela vai se harmonizar mais fácil. E os tons escolhidos para o verão quase sempre são bem vibrantes. Como que a gente faz para adaptar a nossa maquiagem? A gente pode escolher um detalhe. Um ponto de luz colorido, um lápis de olho colorido aqui dentro da linha d'água, um delineado, e o delineado também é uma tendência, esse delineado colorido. Que tal a gente usar um batom vermelho mais alaranjado? Já está numa proposta bem quente, bem verão, e se você jogar um gloss por cima, ainda entra na outra tendência de maquiagem para o ano de 2020, que é o efeito gloss. Já para mais ousadas, a gente pode pensar nas cores opostas, que são cores que se autocontrastam. Então, quando usadas juntas, elas se realçam. E um simples batom mudou a maquiagem inteira, né? Total. E o neon também é uma das propostas de maquiagem, que aí a gente vai ver o bastante. Maravilha. Bom, e agora a gente vai descobrir como usar as cores também nas unhas. Afinal de contas, elas também fazem toda a diferença no visual. As maiores tendências para o verão de 2020 vão ser o vermelho puxado para o coral, os neons que estão super em alta, os metalizados, e o nude rosado. E uma tendência super forte também nesse verão são os multicoloridos, né? Você pode estar pintando uma unha de cada cor, como também pode estar fazendo um degradê de cores. Uma dica importante também para ajudar na beleza das mãos é estar hidratando a mão, para deixar ela menos ressecada por conta do verão, o sol, tudo resseca mais a pele e, estando hidratada, vai realçar mais o seu esmalte. Esse é o momento de ousar, de reinventar, usar cores que você não tem coragem de usar. A pontinha dos dedos vai ficar sempre linda e bem colorida. Música Música